E aí galera, popota na área, vamos de volta aqui com mais um tempinho aqui do Hardcore, vamos continuar aqui nossa jogatina, vamos quebrar essa árvore aqui também, hoje vou fazer uma mina aqui, nessa área, pensando exatamente onde que eu faço, fazer, vamos destruir um, deixa eu aguentar, meu inventário tá bem bagunçadinho né, vou jogar algumas coisas aqui no baú agratório, depois eu recupero aqui o que eu preciso, as tochas eu vou carregar comigo, arco, tem que fazer outro arco né, Ok, ok, isso aqui está bom já, vamos levar umas pedras e, deixa eu ver uma coisa, vou fazer umas escadas aqui, Deixa eu fazer, isso, no começo tá bom, depois eu vejo se precisa de mais, vamos aproveitar que a server cresceu, vamos quebrar ela também, Esses baús, vou ter que tirar eles daqui, vamos levar para lá, depois eu separo, agora não estou com muito saco para separar, Isso aqui, tá bom, 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 Eu plantei umas mudinhas aqui no crescero, mas, fazer o que né, vamos quebrar elas aqui, Eu vou fazer a entrada da mina, Aqui, tá bom, Aqui, tá bom, Acho que tá né, E aí, tá bom, Tchau, Tchau, Ok, eu tenho um... Meu início de mina aqui, acho que eu fiz escadaria aqui de menos né, tinha feito um pouquinho mais, mas... Mas tudo bem, depois eu faço mais completo ali. Acabou as escadas já, opa! Tá de noite! Acho que eu vou dormir aqui mesmo, não vou muito pra dentro. Vou dormir aqui no caminho. Vamos fazer mais umas escadas... Esse deve ser que chega... Um clipe! Não! Uff! Cadê? Cadê o Creeper? Eu vi um... Ah, tá ali! Tá na minha mina? Fiquei rei! Será que já vai quebrar né? Foi! Enfim! Deu certo! Não tem problema! Não tem problema! Não! Não tem problema! É isso ai! Minha mina... está pronta! Só tem que agora acabar. Com a mina pronta, plantaçãozinha, deixa eu ver como é que tá a minha plantaçãozinha... Vou fazer um começo de mineração lá também, deixa eu desvaziar meu inventário. Vamos lá, vamos dar uma mineradinha rápida, nada demais, fazer o primeiro corredor da mina, digamos assim. Sobrou um carvão ali. Vamos fazer o primeiro corredor, o primeiro corredor... Eu vou fazer reto, fica mais tranquilo. Deixa eu botar esse escudo aqui, mederação é um negócio que sempre pode dar errado. Então, tô cavando aqui ó, a cada três e fazendo uma aberturinha. Por quê? Porque aqui vão ser os túneis que a gente vai usar pra escavar aqui e fazer a mineração. Então aqui eu tô meio que pré-definindo exatamente onde que vai ser os nossos túneis. Eu tô deixando três espaços, porque eu acho uma forma... Oh, caralho! Vou botar água... Porque eu acho uma forma interessante de manter isso aqui. Porque normalmente os blocos de diamante vem de dois em dois, né? Então, dificilmente tu vai cavar e não vai ver um diamante que tivesse aqui, porque vai ter ou um aqui ou um aqui. Então essa eu acho que é a forma que mais aproveita o espaço pra poder cavar e achar diamante, né? Tem gente que cava deixando só dois espaços entre eles, mas eu acho que é um pouco de desperdício, porque dificilmente vem um bloco com um diamante só. Quase sempre vem dois. Então eu acho que aproveita um pouco melhor com menos esforço, assim. Mas, né? Cada um pode fazer como achar melhor, né? Eu só vou pra lei do menor esforço. Mas faz parte. Acabou o tempo. Vamos encerrar por aí. Então, eu tô precisando dar uma minerada aí pra conseguir bastante... Diamante no final do episódio. Nem vou tirar ele, vou deixar aí. Quando eu vier nesse corredor eu vou tirar, só de raiva agora que ele apareceu só agora. A não ser que eu venha precisar, né? Mas, enfim, tô precisando dar uma minerada então aqui. Ó, que legal. Diamante no final. Tô precisando dar uma minerada aqui, pessoal. E... Acho que eu vou fazer um episódio extra. Opa. Como eu me propôs a não jogar sem gravar, né? Talvez eu faça um episódio extra aí que vai ser só fast forward. Então eu não vou considerar como episódio fazer, sei lá, uma hora de mineração em fast forward. Daí eu só dou uma diminuída se acontecer alguma coisa interessante. Mas... Tem uma grande chance de não acontecer nada de interessante, né? De eu só pegar recurso. Então... Fica aí. Provavelmente o próximo episódio. Então eu só vou entrar e vou gravar rapidinho, que nem eu comentei. Vai ser um tempinho de mineração. Pra dar uma agilizada aí. E não fugir da proposta de minerar só em câmera. De pegar todos os recursos só gravando. Então é isso, pessoal. Abraço de proposta e... Falou! Vamos! Vamos! Tchau! Tchau!